Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida E aí, como é que é? É pique? É pique? É pique? É pique? É pique? É hora! É hora! É hora! É hora! Ra! Si! Bu! Gilda, e Gilda! Gilda! Deu, agora, vamos servir A Cinta está filmando ou tem que apertar? Olha a carta Aqui Aqui Aqui